Olá, muito boa tarde. O K1 está de volta ao Sábado Campeão. Já estamos em contagem regressiva para o grande evento que o Brasil vai promover no mês que vem. E aqui comigo está o Sérgio Batarelli, que adianta pra gente detalhes da organização do K1 Brasil. Está chegando a hora, né Batarelli? É isso aí, Cris. Boa tarde. Boa tarde aos amigos do Sábado Campeão. Feliz de estar de volta. Depois da luta da Duda em Campo Grande, fui até Las Vegas escolher alguns eventos pra gente exibir aqui no Sábado Campeão também. Mas o grande destaque é o K1 Brasil Max 2007, que a gente faz no final de outubro. Os oito lutadores já estão selecionados e na próxima semana eu já começo a divulgar os nomes, o dia exato e o local. Cristina Lira. Então, pra você ter uma noção do grande evento que vai ser o K1 Brasil, nós vamos apresentar quatro lutas que foram realizadas em São Paulo em 2003. E começamos com o combate entre Carlos Barreto e Luiz dos Santos. Carlão Barreto. Luiz, aparecido dos Santos, Luizão. Luizão. Soando longo, vamos para o primeiro de um total de três assaltos neste combate. Você vai observando o Carlão com o calção preto e vermelho. O Luizão, calção branco, detalhes em preto. Começando o primeiro combate. X estudando ainda. Luizão bate forte, chuta, responde o Carlão por baixo com chute. Tenta por cima também o Luizão. São dois lutadores bem equivalentes nas suas estaturas. Carlão chutando forte, acertou a cara do Luizão. Acertou o rosto do Luizão, mas não acusou tanto esse primeiro golpe. Vamos observando aí a movimentação do centro do ringue. O Carlão está fazendo o jogo certo. Ele tenta chutar e bater de longe e agarra para abafar, para não tomar a sequência de golpe. Ele está fazendo o jogo certo. O Luizão é que tem que achar distância. Por enquanto, o Carlão está fazendo o jogo certo. É, o Carlão está aproveitando bem a ginga de corpo. Se movimentando bem, achando espaço do ringue. Luizão tentou por baixo, foi por cima. Contra-ataque do Carlão. Vem outro chute com a perna esquerda do Carlão. Atinge forte a lateral direita do Luizão. Dois minutos para terminar o primeiro assalto. Pegou firme agora esse golpe, hein? A resistência dos dois dá para perceber que é grande, mas a potência do golpe também. Passa no vazio a tentativa do abdômen. Luizão mais uma vez insiste, protege bem, se defende bem com o Carlão. O Luizão está querendo definir a luta com o golpe certo. Ou ele está na estratégia de cansar o mínimo possível para continuar no torneio, ou ele não está querendo arriscar, ficar tomando chute nas pernas, que é o jogo que o Carlão está fazendo. Até agora, a luta é equilibrada. Sem vantagem para nenhum dos dois. Ainda se estudando os dois lutadores, concentração, olho no olho. E eu chamo a sua atenção porque qualquer golpe pode ser decidido. A pegada é muito forte, tanto do Carlão quanto do Luizão. Olha só o Luizão encostando o Carlão no ringue, tentou a joelhada. Mandou bem o joelho. Mandou bem o joelho, o Carlão. Carlão foi bem por bate na joelhada, um minuto para terminar o primeiro assalto. São três assaltos no programa todo, com exceção da pela última luta, que vai ser uma luta apresentação de cinco assaltos. Que também não vai valer para o torneio. Luizão acha a perna interna esquerda do Carlão, mais uma por baixo. Vai tentando desviar a tensão para pegar bem o golpe por cima. Os dois se estudando. Instantes finais deste primeiro assalto. Passa no vazio a tentativa. Carlão responde, achou. Bom chute na cabeça. Bom chute. Mais um de direita, tenta com o braço, mas também não consegue golpear do cruzado. Falta menos de 30 segundos agora. Vai soar o gongo, vai terminar o primeiro assalto no Hotel Maxu de Plaza. Você acompanhando o primeiro torneio da etapa brasileira do K1. Um esporte que está fazendo muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos. E uma febre do Japão. Soando o gongo, termina o primeiro assalto. Batarelli. Apesar do Carlão contra-golpear bem, mas nenhum golpe foi eficiente. E o Luizão teve um quesito que no julgamento do Carlão conta, que é o ataque. Então daria empatado esse assalto pelos golpes na perna que o Carlão deu. E pela procura da luta do Luizão. Na minha opinião, esse assalto foi empatado. Lembrando para você, telespectador, se tivermos empate dos três assaltos, nós teremos a prorrogação, ou seja, um assalto a mais. Um extra e ainda persistindo o empate, nós vamos para o quinto assalto. Aí somente, então, nós vamos para a contagem detalhada dos pontos, dos cinco assaltos, para saber quem é que foi o vencedor desse combate. Você vai observando aí a preparação do Luizão. Pouquinho de vaselina para escorregar no rosto. É permitido. Pouca vaselina, não muita, mas é permitido. Soando o gongo, dez segundos, vamos, portanto, para o segundo assalto do combate, programado para três aqui no Hotel Maxo de Plaza, que recebe um fantástico público, acompanhando com a pedrinha de gelo no chão aqui no córter do Luizão. Vamos lá, soando o gongo, começa o segundo assalto. Lembrando, Dinei, que quem ataca conquista mais pontos pelo regulamento do K1, a menos que o adversário tenha golpes eficientes. Não é o caso aí. Então, o Carlão, ou ele tem que começar a atacar, ou começar a acertar golpes que realmente machuquem o Luizão e não só desequilíbrio. Olha só, tentou ajudar o Carlão. Agora sim, ele veio para o ataque, agora sim. Está atacando forte, Carlão partiu para cima, Luizão no centro do ringue, chuta forte com o pé direito, pé esquerdo, também tentando o combate, passa no vazio, a tentativa do abdômen. O Carlão continua se movimentando mais, o Luizão economizando energia, bate forte no ombro, Carlão fica se esquivando nas cordas. Chutou por baixo, o Carlão quase desequilibrou. A torcida vai ao delírio aqui no Maxude. Luizão por baixo, dois minutos para terminar o segundo assalto. O árbitro Caio Pereira chega para separar os dois lutadores. Grande luta, boa luta. Fantástica luta, fantástica luta. A torcida do Luizão é a maior nesse momento. Isso enche de moral o lutador de calção branco, Luizão. Preso nas cordas, o aptro chega para mais uma separação. Vai tentando manter distância o Carlão, Luizão atacando mais. Os dois se agarram novamente, vem para mais uma separação. Já passamos da metade deste segundo assalto. Carlão dá mais um toque por baixo da perna esquerda do Luizão. Luizão fica observando. Tenta uma oportunidade para encaixar o golpe. Com a direita, se esquiva, venga o Carlão. Uma luta fantástica. O público já vibrou demais deste segundo assalto. Você vai acompanhando direto do Maxude Plaza em São Paulo. O primeiro evento do Caio. O evento que chega para ser sucesso. Um minuto para terminar o segundo assalto. Tentou achar por cima, segurou a perna. Caiu, caiu o Luizão. Mas a impressão que deu é que o Carlão segurou a perna dele. Isso é falta, isso é falta. É passível de um desconto de ponto. O árbitro não considerou, mas é falta. Não pode segurar. Ele, além de segurar, ele empurrou. Mas não foi descontado um ponto. O árbitro não pediu antes. Para se descontar um ponto do Carlão. Luizão. Os dois se abraçam forte. Porque é o contrário dos outros esportes individuais. 30 segundos para terminar. Aqui, meu amigo. Qualquer vacilada é Lona na certa. Vai beijar Lona. Porque vale os pés com as mãos. Giratório. O Carlão tentou um instantes atrás. Um giratório, mas não encaixou. O giratório se entra para valer. Lona, com certeza. Com certeza. Luizão tentou. Não conseguiu. Os dois se agarram novamente. O Luizão está mais eficiente nos golpes. Ele está procurando mais a luta. Na minha opinião, esse assalto ganhou o Luizão por 10 a 9,5. Luizão, portanto, recebeu o voto do Batarelli e também da torcida. A torcida que está aqui para o Luizão é impressionante, Batarelli. É porque o Luizão, Odinei, ele está procurando mais a luta. Então, é isso que o público no mundo inteiro gosta. É do lutador que vai e não importa o que aconteça. O Carlão está fazendo uma luta mais defensiva. Está lutando muito bem. Me surpreendeu o Carlão. Está usando bem os joelhos. O trabalho que o Paulo Nicolai fez com ele. Estamos vendo aí no replay. Está bom, mas você vê, esse chute foi muito eficiente. A gente teve agora instantes atrás, Batarelli, a repetição do momento em que o Carlão segurou o Luizão. E o árbitro não descontou um ponto do Carlão. Era passivo de falta. Era passivo de falta. E você vê que o Luizão está ligado. O Carlão aplicou um ajoelhado e o Luizão bloqueou bem. O Luizão está usando a malandragem do boxe. Ele está caminhando e anulando. A luta muito equilibrada. Mas, na minha opinião, vai vencendo o Luizão por meio ponto somente. Quer dizer, esse assalto é definitivo. Indefinida a luta. E esse pode ser o assalto final que decide o combate. Vamos lá, portanto. O último assalto é o terceiro. Programados para esta luta. Luizão, calção branco, detalhe em preto. Carlão, calção branco, preto e vermelho. Com detalhezinho em branco. Também o calção do Carlão. O Carlão está demonstrando. Parece que ele está mancando. Parece que ele está sentindo os chutes na perna. E acusou agora o golpe. Ele demonstra um pouco de cansaço. Reclama um pouco. Foi atingido. O árbitro pediu tempo. Porque foi uma ajoelhada, talvez, involuntária. O árbitro também não descontou o ponto. Mas está dando tempo para que ele se recupere. Agora, vamos deixar claro que os lutadores usam uma conquilha protetora. Então, não tem tanto dano assim. Porque aí aproveita que acontece. Aonde fica essa conquilha, Batarelli? Lá. Na joia da família. Mas ele aproveita para descansar e valorizar um pouco. Está certo. Mas grande luta. Estou surpreendido. Dois lutadores muito grandes. Dois lutadores fortes. Quer dizer... É um combate extraordinário. Combate extraordinário. Já reiniciado. Lembrando que o cronômetro foi parado nesse terceiro assalto. Reiniciado. Os dois se agarram. Por enquanto, o Luizão levando uma leva em vantagem nos dois primeiros assaltos. A gente vai observando a tentativa por baixo. O Carlão prendeu um pouco a perna. Não conseguiu. O Carlão fica só aguardando o contra-ataque. Luizão usa sempre o centro do ringue. O Carlão fica rodando. Isso vai dando um desgaste maior para o Carlão. Que tem que se movimentar mais. E o condicionamento físico acaba se comprometendo. Dois minutos para terminar o assalto. Faltando dois minutinhos para acabar este último assalto. Decisivo deste primeiro combate do torneio internacional de C1. A etapa é brasileira. Tentou a joelhada aí, mas o Luizão está ligado. Está esperto no joelho do Carlão. Lá vem o Luizão. Tentou por baixo. Olha só a tentativa do chute. Agora sim. Golpeando por cima. Entrou. Acusou. O hopper entrou. O hopper entrou. O Carlão sente. Tenta se proteger. Retuperou um pouco. E agora faz careta para o Luizão. Mas o Luizão numa tentativa sensacional de colocar o Carlão na lona. Acertou vários, vários golpes. Assimilou bem o Carlão. Luizão ataca. Tentou um direto. Passa raspando, raspando o queixo do Carlão. Mas não entrou. O Carlão foi advertido pelo Atro. Pede desculpas agora para o Carlão. Porque ele acabou fazendo muita careta. E mostrou a língua para o Luizão. Tentativa com o chute com o pé direito. Está muito ligado o Luizão. Ele está bloqueando tudo. Está espertíssimo. Está fazendo uma luta muito inteligente. Um minutinho para terminar. Segurou de novo o Carlão. Isso é falta. Vamos lá. Luizão. Instantes finais. O combate está na mão dele. Está na mão do Luizão. É só administrar esses últimos instantes do terceiro e último assalto da luta. Os dois se abraçam. O árbitro chega para mais uma separação nos instantes finais. O Carlão está bem cansado. O Carlão está porque ele ficou o tempo inteiro. 30 segundos. O tempo inteiro no lado externo do ringue. Se movimentando teve que gastar mais energia para se movimentar no ringue o Carlão. Lá vem o Luizão. Tentativa. Carlão tentou encaixar um direto. Não deu. Ele já percebeu que o combate não está para ele. Deve arriscar tudo agora nesse finalzinho para o nocaute. E aí pode se abrir e tomar o golpe decisivo. Luizão vai para cima. Tentou por cima. Carlão vem na tentativa de joelhada. Os dois se agarram. O árbitro vem para a separação. Instantes finais. Vai soar o gongo. Soa o gongo. Termina o combate no Maxu de Plaza. A primeira luta do torneio brasileiro de K1. Carlão e Luizão. Batarelli da sua opinião. Quem venceu o Batarelli? Na minha opinião pela eficiência agora dos golpes deixou claro. E o cansaço do Carlão 10 a 9. Para o Luizão ele ganha a luta na minha opinião por um ponto e meio. Mas vamos ver a opinião dos juízes. Grande luta. Grande luta, Odinei. Combate sensacional, Batarelli. Muito boa luta. Fantástico. Dá para você perceber já o nível dos lutadores brasileiros. E aí o Batarelli falava no início. Temos chance sim de estar no Japão em dezembro, hein? Vale a pena você acompanhar porque essa modalidade é sucesso na Europa, sucesso nos Estados Unidos e sucesso no Japão. Daqui a pouquinho teremos o segundo combate entre o Birimbao e o Morfeu. O que me surpreendeu aqui, Odinei, foi o trabalho que o Paulo Nicolai fez com o Carlão. O Carlão me surpreendeu porque conseguiu resistir três assaltos. Foi uma luta que foi não por uma diferença muito grande de pontos. Demonstrou habilidade na joelhada, chute, soube bloquear, aguentou castigo aí agora. Porque o Luizão é um lutador boxer, pega muito pesado, demonstrou que tem boa assimilação. Estava muito bem fisicamente. Eu acho que o Carlão ainda tem futuro nesse novo esporte se ele quiser seguir carreira. O que falta agora é um pouco de experiência. Vamos para a decisão. Vamos para a decisão dos juízes. São três os juízes. E a gente fica nessa expectativa de saber quem é que realmente venceu a luta. Me parece que o Luizão conquistou a vitória por pontos. Vamos acompanhar então a decisão. Está tudo pronto. O resultado já está na mão do apresentador, o Rodney. O vencedor no canto azul por pontos, the winner from the blue, o Nani de Sisman, Luizão.